Música É daquelas pessoas que perde muito tempo a escolher a roupa ideal para usar? Imagine o dilema pelo qual passam seus líderes políticos e personalidades do mundo do espetáculo. Existem muitas pessoas de sucesso que optam por indumentárias minimalistas e parecem usar diariamente a mesma roupa. Clique e surpreenda-se com as personalidades de sucesso que usam sempre a mesma roupa.